Estamos de volta com o Vale Urgente e acaba de chegar a nota aqui, né? Eu não enxergo, eu tenho que colocar os óculos aqui para poder ler essa nota, né? Que acaba de chegar da Secretaria da Saúde. Então, o paciente Murilo Miguel Sotero teve consulta com o neurologista solicitada no dia 23 de outubro de 2014 na Unidade Básica de Saúde do Putin. A consulta foi realizada no dia 17 de dezembro de 2014, às 15 horas, pelo médico Gonzales Leon, deve ser cubano. E uma nova consulta foi solicitada no dia 4 de agosto de 2015 e marcada para o dia 18 de setembro de 2015, às 16 horas. Bom, essa consulta solicitaram hoje, porque eu fui lá hoje e ela disse que não tinha nenhuma consulta marcada. Falei hoje, peraí, não joga areia no meu olho, não, porque fica complicado. Então, uma nova consulta foi marcada, foi solicitada no dia 4 de agosto de 2015 e foi marcada para o dia 18 de setembro de 2015, às 16 horas. Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos, mostra aqui que foi a nota que enviaram, né? E está aqui a nota, está enviado ali na íntegra, não mudei absolutamente nada, para depois não dizer aí que eu estou mudando as coisas, né? E quando escrever, dá uma olhadinha aí, né? Para poder entender aqui, misturou tudo, acho que foi de última hora que mandaram, mas eu consigo desvendar esses mistérios que acontecem nessas notas que enviou para a gente. Nem bolso tem essa camisa, pelo amor de Deus. Pega aqui para mim, tá vendo? Estou no sal aqui, eu nem bolso tem a camisa para guardar. Eu estou no sal, né? Bom, eu quero deixar uma dica para vocês aí, para você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso. Todo mundo sabe, né? Móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis, portanto nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E não é só para sala, não, é para casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada e no cartão? Então vá amanhã na Marabras. Mas acorda cedo e corre, porque tem uma promoção mais que especial, viu? Preços de arrepiar realmente. Pelo jeito não vai durar muito tempo, não vai sobrar absolutamente nada. É porque está na boca do povo e está na boca do Zezé e do Luciano também. Móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. E não para por aí. Mais informações chegam até a nossa redação. E é direto do Vale Histórico com o Párid Zanini. Boa tarde, Párid. Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a Polícia Militar recebeu uma denúncia que tinha uma mulher de 32 anos e estava com 6 quilos de maconha no interior de um ônibus que fazia a linha Aparecida Cruzeiro. Foi feito um bloqueio no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na estrada que liga a Cachoeira Paulista Cruzeiro, onde o ônibus foi abordado e a polícia localizou 6 quilos de maconha. Uma mulher de 32 anos foi detida. De acordo com a polícia, através de um celular, a polícia chegou até o homem que iria receber a droga no bairro Ana Rosa, em Cruzeiro. O casal foi conduzido para a delegacia, onde foram autuados em fragante por trafo de droga. O homem foi para a cadeia de Cruzeiro, a mulher para a cadeia feminina de Queiroz, Tony. Muito obrigado, Párid Zanini, pelas informações. E o Párid disse que estão criando, montando um bloco lá. Como é que fala isso, hein? É um bloco com o meu nome na cidade de Lorena. Como a gente... Eu fico feliz porque, assim, é gostoso saber que a gente é querido, né? Querido pelo bem, querido pelo mal, né? Tem até pessoas aí que andam errados pra caramba, mas respeita a gente ao extremo. E é exatamente dessa forma que a gente toca aqui o nosso profissionalismo, né? A gente toca o nosso programa respeitando sempre o direito das pessoas, tá bom? COPE é uma empresa séria e tem profissionais altamente qualificados. Com salas especiais pra garantir a segurança do seu tratamento. E oferecer o que tem de mais moderno pra garantir o sorriso de toda a sua família. Sem dor e com muita segurança. Tanto que no COPE não é necessário marcar consulta ou fazer agendamento. Não, não. Atendimento é na hora. Tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estética, restaurações. Tudo, tudo, viu? Vá agora mesmo até o centro de São José dos Campos, rua 15 de novembro, 359. É no centro da cidade, é perto, né? Da Praça Afonso Pena, pra quem conhece, pra você fazer o seu tratamento. Mas pra você que mora em Ubatuba, por exemplo, tem na Avenida Anchieta, número 57. Pra você que mora em Caraguá, retificando. Na Avenida Anchieta, número 57, esquina do Calçadão. COPE, todo mundo trata aqui. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Taubaté realizou operações por toda a cidade nessa madrugada. Até o momento, nove pessoas já foram detidas e permanecem na delegacia. Desde maio, a polícia investiga um suspeito, ou já investigava um suspeito, de envolvimento no tráfico de drogas no bairro Ipanema. Após investigações sigilosas e mandados de busca e também de apreensão, o trabalho da polícia culminou na apreensão de oito quilos de craque. Treze porções de cocaína, 60 pinos do mesmo produto. Três armas e dois carros, além das prisões dos envolvidos. Parabéns aí à polícia de Taubaté. Mandar um abraço aqui para o delegado, doutor Marcelo Duarte. Obrigado aí, viu, doutor Marcelo? O senhor é um sujeito fantástico. Fico falando aqui, tem que falar. Fica puxando o saco, Tony. Eu falo de quem trabalha. O sujeito que é reverendo o mun, não tem como eu ficar elogiando o cara, né? O que é reverendo o mun, Tony? Reverendo o mun cansada. A galera usa esse termo aqui, né? Four fingers. Four fingers eram quatro dedos, doutor. Sim, senhor. Né? É isso, hein? Sim, senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, senhor diretor. Posso? Sim, senhor. Eu quero que a Ana Lígia... Quero ouvir a Ana Lígia cantando amanhã aqui no programa. É possível, nossa produtora? Sim, senhor. Então tá. Então providencia isso. Eu quero ouvir a Ana Lígia cantando aqui pra gente. Viu, Pedro? Pra que a gente possa fazer uma avaliação. A gente vai criar aqui um programa... Positivo, Tony. ...musical aqui dentro do Vale Urgente. E vamos começar com a Ana Lígia, ver se ela canta bem. Sim, senhor. A greve na General Motors de São José dos Campos entra no seu décimo dia. Ontem foi realizada uma assembleia que colocou em discussão a situação dos trabalhadores demitidos pela montadora. Segundo o sindicato, as pessoas que estiveram lá presentes na audiência vão formar, portanto, uma comissão pra propor aos governantes, as pessoas, o governo federal, o estadual, sei lá, as pessoas que se mostram ter poder pra pelo menos ajudar nessa discussão aí. Pra manter os empregos na General Motors. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi convocada também pra participar. Amanhã, uma nova audiência será realizada no Tribunal Regional do Trabalho, às 15 horas. A greve continua na empresa. E vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Se facilitar... É o que eu falo aqui, depois se... Tem gente que não gosta. Uma coisa é muito clara. O sindicato tem a sua participação, a gente entende perfeitamente. Mas se começar a apertar demais, né? O empresário faz o quê? Eu vou embora daqui, vou pra outro lugar. Então, acho que tem que ter... É uma queda de braço que tem que ter, tem que conversar, né? Tem que ajustar. Aí eu falo, não, eu não abro mão nem que a vaca tuça. Ô cara, não abre mão, nós vamos parar. Bom, parou. Vamos negociar, só vamos negociar depois que vocês voltarem a trabalhar. Não, nós não vamos voltar. E pelo que eu ouvi, tem funcionários com essa crise que tá o país aí, né? Cada lugar que você chega aí, só se fala em crise. Então, a gente vê que muitos funcionários não estão de acordo com a greve. Mas... Vai entrar como, né? Aí tem lá o sindicato, eu tô falando isso, gente. É porque eu recebi várias ligações. As pessoas entraram no ar e me falaram isso. Tô, eu até quero entrar a trabalhar, mas os caras do sindicato não deixam. E agora? Manipulação de massa. Bom, é o sindicato de vocês. Lamentavelmente que feche essa planta aqui em São José e vá pra outro lugar, mais desemprego nessa cidade. E só agora começa essa discussão, aí que vai chamar o governo federal, o governo estadual, prefeito, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, né? Tinha que ver antes essa discussão, esse aperto. É como um parafuso. Vai apertando, apertando, chega uma hora, estoura, a espana, acabou. Cai tudo. Tô certo ou errado? Se eu tiver errado, pode me criticar. Legal essa informação, hein? O Grupo Bandeirantes tem uma super novidade de aguçar os seus sentidos. É isso mesmo. Você que sempre teve vontade de visitar os estúdios de uma rádio, acompanhar os bastidores, ver locutores e ouvir tudo, acompanhar tudo ao vivo, este é o seu momento. A Estério Vale levou o estúdio de rádio montado lindo, lindo, para o Vale Sul Shopping São José dos Campos. É isso mesmo, gente. E é demais. É gostoso pra caramba você acompanhar a galera trabalhando lá. Eu gosto de rádio, deixa o suspeito falar, né? Olha, você pode entrar, sentar, participar das promoções e tudo o que acontece lá e pedir a sua música também. E ainda levar brindes da rádio para casa. É bom demais. Você não vai perder essa chance, vai? De jeito nenhum. Então visite hoje mesmo a Estério Vale, participe ao vivo da rádio que sempre esteve mais perto de você. Estúdio ao vivo, Estério Vale, durante todo o mês de agosto no Vale Sul Shopping. Eu quero... Ô, seu diretor, dá pra chamar o intervalo só pra eu tomar água? Sim, senhor. Então tá, vamos pro intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.